Olá, já estamos no ar com o governo agora. O novo diretor-geral da Polícia Federal tomou posse hoje no Palácio do Planalto. Quem tem mais informações para a gente é a repórter Luciana Colares de Holanda. Oi, Luciana, bom dia. Oi, Roberto, bom dia, quase boa tarde para você e para quem acompanha a TV Brasil. O novo diretor-geral da Polícia Federal é Rolando Alexandre de Souza. A nomeação dele foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira e o termo de posse assinado nesta manhã aqui no Palácio do Planalto. Rolando Alexandre de Souza é delegado da Polícia Federal e ocupava o cargo de secretário de Planejamento e Gestão da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Ele também já foi responsável pela superintendência da Polícia Federal em Alagoas e pela Corregedoria Regional da Polícia Federal em Rondônia. Na Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza ocupou a chefia do Serviço de Repressão a Desvio de Recursos Públicos. Roberto. Tá certo, Luciana. Obrigado pelas informações. As agências da Caixa abriram hoje duas horas mais cedo para atender quem vai receber o auxílio emergencial. Do Rio de Janeiro, o repórter Igor Santos tem as informações. Com a grande procura e as longas filas formadas para o saque do auxílio emergencial de R$ 600, uma das soluções encontradas pela Caixa Econômica Federal para conseguir atender mais rapidamente as pessoas foi ampliar o horário de atendimento. Por isso, as agências começaram a abrir, a partir de hoje, de 8 da manhã até as 2 da tarde. Mas essa não foi a única medida. O banco também anunciou o reforço de mais 2.800 vigilantes e 389 recepcionistas. A intenção é que esses profissionais auxiliem na orientação e também no atendimento ao público, evitando aglomerações. Até o momento, mais de 50 milhões de brasileiros já receberam o auxílio. Vale lembrar que, na sexta-feira, a Caixa divulgou que cerca de 12 milhões e 400 mil pessoas precisarão se recadastrar para receber o auxílio por terem fornecido informações inconclusivas que impossibilitaram a análise desses casos. Para quem busca maiores informações sobre o cadastro, são várias opções. A pessoa pode acessar o site auxilio.caixa.gov.br ou ligar para a central telefônica pelo número 111 ou ainda usar o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial. Do Rio de Janeiro, Igor Santos para o Governo Agora. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto